E que eu queria agradecer muito a presença dos sindicatos, dos aliados, dos centros acadêmicos, dizer que a gente vai estar aqui para estar construindo uma gestão muito maior e maior do que foi aí essas comissões gestoras que passaram quase 2 mil votos aí dos estudantes que confiaram na gente e que confiam nessa nova gestão. É que lá atrás eu pensei que eu queria uma universidade, uma universidade muito diferente da que quando eu entrei, porque a universidade que eu entrei estava passando por sérios problemas pela conjuntura nacional. Está presente o movimento estudantil, me da loucura aí na nova gestão, vamos lá, vamos lá.